POTALK SHOW Muita conversa e duas canequinhas Com Jorge Humberto Vá, vá, podemos? Sejam bem-vindos ao POTALK SHOW Hoje mais um magnífico programa E um magnífico programa porquê? Porque, ultimamente, neste país Tem-nos dado a vontade de chorar, não é? Com as notícias Mas o português é um indivíduo que, apesar das tristezas Gosta também de rir E é por isso que nós temos um convidado especialíssimo hoje E porque as tristezas não pagam dívidas E só acalentam dúvidas Nós convidamos o Tiago Couto O Tiago Couto que muita gente já conhece via canal YouTube Ele que está aqui connosco e que tem feito rir a malta E nós descobrimos porque ele associou-se em termos de amizade ao canal FamaTV no YouTube E nós resolvemos convidá-lo porque aqui na canequinha e na cadeira merece estar quem realmente tem muito valor Tiago, muito obrigado por teres vindo até cá Ó Tiago, profissionalmente, o que é que tu és? Como é que nós te podemos etiquetar? O que é que tu fazes na tua vida? Isso é uma pergunta que bastante gente faz a mesma Eu sou licenciado em teatro Neste momento não estou a exercer o cargo Mas eu acho que tirando o teatro Aquilo em que eu sou licenciado Nem sei se sou humorista Nem sei Sei que gosto de fazer várias brincadeiras Sei que gosto de fazer várias asneiras E tenciono fazer Agora não sei qual é a profissão Ou o que é que estás a chamar Aquilo que tu fazes Aquilo que eu faço Vamos apelirá-lo de entertainer Que é muito mais Talvez seja isso Tanto que eu até depois acabei por adotar Eu não sabia qual o nome que havia de adotar E meti Tiago Couto, entretenimento Tiago Couto de família, entretenimento Porque poderia ser doutor Tiago Couto Mas Tiago Couto, entretenimento Olha, como é que surgem aquelas ideias mirabolantes que tu fazes? E nós vamos vendo também alguns vídeos Como é que surgem aquelas ideias mirabolantes? Onde é que tu vais beber, também, às vezes Para arranjares aqueles bonecos? Ideias Ideias é que não falta Ideias não faltam Por exemplo, vou dar um exemplo de um vídeo que eu tenho Que é o Tectonic É um vídeo que na altura as pessoas gostaram A ideia veio dos franceses Por exemplo Na altura havia a moda dos franceses dançarem aquelas danças Dos tectónicos e tudo mais Tirei uma ideia que eu não acho muita piada à dança Mas fizeste-la Mas fizeste-la Um bocado mal E elegei-me Alegei-me Na realidade, alegei-me mesmo Um colega nosso Quando eu mostrei um dos teus vídeos Sobre o qual já vamos falar Um dos últimos Disse que tu eras uma espécie de Jackass Foi uma licença Consideras-te? Tu costumas ver também a série? Costumo Costumo Já que falaste em aleijar Já vi Agora não vejo tanto Mas já vi e gosto bastante Quais são os humoristas que te podem servir de referência? Marco Horácio Marco Horácio é a tua grande referência? É Tens alguns bonecos curiosamente parecidos com o Marco Horácio Eu acho que sou parecido com o Marco Horácio Ah é? Não sou Pouco pescloso Foi assim Não é o Marco Horácio Mas é o único ou tu tens outro tipo? Porquê o Marco Horácio? Porque o Marco Horácio dos humoristas que temos Talvez seja aquele que Não o vemos tantas vezes quanto se calhar queríamos E é versátil Ele te presenta outras coisas Se calhar as pessoas também não vêem em mim tantas vezes Como se calhar eu gostaria Mas gosto bastante de tomar coração pela personalidade dele Acho que Tanto profissionalmente como o normal que eu já o conheci Acho que é Top de top É top de top Olha top de top Também achamos nós que É o teu postal de Natal 2011 Como é que apareceu aquela ideia de fazeres aquele Pai Natal Tocando de forma tão categórica aquela música Do Merry Christmas? Esse vídeo teve algumas críticas Mas eu também gosto das críticas negativas É publicidade Como é que as coisas te aparecem? E um dia estás na cama acordas e dizes Hoje vou lixar o velhinho É assim não? E isso foi Esse vídeo surgiu Nós num grupo de Amigo que estávamos a ver um vídeo Do Jaycast E ele fazia algo parecido com aquilo Meti umas coisas lá para dentro e tudo mais E essas coisas E resolvemos Eu resolvi Fazermos algo diferente Algo que tinha que ser Algum vídeo que Por vezes o humor Não necessita de partirmos ali a rir Mas basta olharmos E o que é isto? Já fica uma certa piada no ar E foi uma coisa diferente Foi uma coisa diferente E uma das coisas que eu tenho decisão Também vir a fazer no próximo ano Que são um tipo de asneiras Aquilo é um bocado asneira Tu consideras o teu amor asneiras E eu quando tu dizes fazer asneiras Vejo aí algum brilho no teu olhar Tu és muito maroto Acho que sim Acho que sim Mas és mais maroto quando veste a pele dos personagens que interpretas Ou és sempre? Acho que sou sempre A excepter quando acordo se calhar às 5 horas da tarde E acordo mal de força Mas isso acho que sou sempre E gosto bastante de fazer asneiras Acho que asneiras no bom sentido Claro que não vou ser por aí Uma barreta a partir carros Isso não Uma dasneiras no qual as pessoas vão achar piada Até hoje Ainda não encontrei ninguém que não achasse Minimamente piada Àquelas dasneiras que eu faço O teu vídeo mais controverso Até hoje achas que é este o Pai Natal? Não Já fizeste coisas mais badalhocas? Já fiz e não publiquei Não publiquei Também porque o YouTube não Não permitiu Eu puder meter Eu posso meter Mas uma vez que eu sou criador e parceiro de YouTube Não é aconselhável a meter Mas já fiz Claro que já fiz Olha, das críticas que recebeste Já referenciaste que a crítica a este boneco do Pai Natal Foi um tanto ou quanto ácida O que é que as pessoas te dizem? As pessoas dizem que não é um vídeo aconselhável às crianças Imagina que as crianças vão ver o vídeo Isto é relativo Porque hoje em dia qualquer criança pode pegar no computador e ver outras coisas E também é bonito Porque o Pai Natal revela que o Pai Natal é um artista Porque toca pifo Com vários orifícios corporais E eu até acho que tem ali um rabo bonito Acho que está aí Tenho alguns amigos meus que também acham Amigos que são GLS Não sei o que é que é que é Gays, lésbicas e simpatizantes Dos rabos dos outros Olha, tu és parceiro e criador do YouTube Como é que isto aconteceu? Para começar a utilizar-nos para tentar ser criador e parceiro do YouTube Cada vídeo que enviava para o YouTube Eles tinham que analisar o vídeo Porque eu posso enviar um vídeo com um fundo de uma música E aquilo vai ser considerado como tem o áudio de terceiros E o vídeo não é editado Para eles o vídeo não é editado para mim Porque tem terceiros no vídeo Criador e parceiro significa que Eu através de visitas, através de comentários Através da avaliação que eles vão tirar do YouTube Vão fazer com que Quando eles acharem que eu posso ser criador e parceiro Derivado até de muitas visitas e muitos comentários Eles começam a meter anúncios nos vídeos Ou aparece lá, ou aparece no meio embaixo E eu vou receber por isso E tens feito pela vida? Tens recebido bem? És um indivíduo que eu de repente posso dizer Tiago, empresta-me aí 500 paus Tu emprestas com facilidade Não, 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 não Porque o ditado português diz que quando se quer perder um amigo Empesta-se a ir, não é? Por isso eu mantenho o seu peso Preferes manter a amizade? Olha, muito obrigado Prefiro manter É uma coisa espetacular É por seres coto É que o nosso realizador também é coto E resta assim por umas ideias fantásticas Ele é mais, se não queres perder um amigo Não partilhes o whisky com ele Mas qualquer das formas são aquelas coisas Mas olha, em termos de projetos de futuro Um dos teus sonhos Um dos sonhos que sempre trouxeste foi fazer teatro e cinema Neste momento o meu sonho é conseguir o patrocínio da Red Bull Ah é? É Para ter asas para voar Neste caso para ter asas e cair É isso que me espera Mas é Também porque gosto bastante da Red Bull E também porque Tenciono para o próximo ano vir a fazer as taizas neiras Olha, tu com essa piada toda As mulheres costumam dizer que gostam de homens que as fazem a rir Tu sacas-me muito a garina A pala dessas, dessas tuas És um sacador nato? Não sou um sacador Eu acho que isto é a mesma coisa que estar à costa Há sempre algo que aparece É engraçado É tipo a história do jacaré que dorme vir a mal Mais ou menos Mais ou menos É engraçado Ou és daqueles tipos que dizem É pá, eu realmente faço-as rir muito Mas elas estão ali todas a rir Mas no fim acabam por ir com os amigos E a malta fica ali no fim a contar anedotas a ele próprio Não, sacas bem Acho que sim Acho que sim Mesmo É engraçado E eu também gosto bastante dessa Dessa parte Probeza Até há muita gente Qual parte? A parte de sacar garinas? Não a parte de muita gente me ligar A parte de muitas miúdas me ligar Porque tem o número E acham piada E tudo mais Acabam por ligar E a partir dali Algumas Acabo por conseguir amizade Amizade Para tudo é amizade É tudo amizade É tudo amizade É assim que começa É assim que começa Agora o meio Isso no meio há muitas coisas Olha, qual é o teu vídeo mais visitado Mais visto? Neste momento não sei Mas o vídeo que as pessoas mais gostam de ver Talvez foi o filme que fizemos este ano O Perdidos no Campo Ah, também já o vi Deixa-me só questionar Tu falaste agora no plural Tu trabalhas por vezes sozinho Por vezes acompanhado Por vezes sozinho E por vezes acompanhado Por vezes acompanhado Como é que te sentes mais à vontade? É igual É igual Gosto de trabalhar acompanhado Gosto de trabalhar acompanhado Mas também gostas dos prazeres solitários Gosto Também é bom É bom Mas gosto de trabalhar acompanhado É E normalmente quem é que te acompanha nesses trabalhos? É um amigo teu que também gosta de filmar? É um partner teu? Um sócio teu? Como é que se faz? Não, não Pela norma são alguns amigos Não quero dizer que sejam sempre os mesmos Quer dizer, sejam sempre os mesmos Mas agora um Amanhã há outro Por vezes acontece de eu ter que filmar sozinho Porque certamente eles não têm coragem Para fazer certas Para filmar Tenham medo de correr e tudo mais Tu gostas de arriscar? Qual foi o vídeo mais arriscado que tu fizeste? Partilha connosco uma história Maluca Certamente o vídeo mais arriscado que fiz Não está publicado Não está publicado Porque por vezes não posso Como disse há um bocado Por vezes não posso publicar Mas o vídeo mais arriscado Foi certamente entrarmos Numa casa à noite Tinha piscina e tudo mais Em Santiago da Cruz E jabardarmos aquilo tudo Depois temos que correr E tudo mais Certamente esse foi o vídeo mais jabardado Mas vai haver um ainda pior Está aí na calha um pior Nós depois podemos também mostrá-lo Esse do pior Ou achas que é politicamente incorreto Mostrá-lo Não Vou publicá-lo no YouTube Qual era a maior loucura Que tu gostavas de cometer? Neste momento vai ser a que eu vou cometer Ah é esta? É Posso dizer Não há qualquer problema Que é Tenciono passear no Rio Douro Eu tenho um barco Tenho um barco em casa Aqueles borrachos Aqueles borrachos Aparece no vídeo também? Não é esse Já subiste mais na vida Ou o YouTube já te prometeu Comprar um bocado maior O outro já é maior Já é maior Já tem dois fãs Já E tenciono passeando pelo Rio Douro Com uma garrafa de champanhe Moete de chão de dom Nú Nú Isto até a Polícia Marítima Me ir lá buscar Portanto está aí este anúncio Vais depois anunciar Quando é que o tencionas fazer Ou é surpresa para a Polícia Marítima também? Também é surpresa, claro Mas não tenciono fazer já já Porque está frio Agora é que era de homem Pois Agora é que era de homem Pois O macho que é macho É aquele que toma banho Lava a cabeça com champô Que faz arder os olhos Não é Ai agora está calor Onde despira Não, é no frio Isso é que é macho Vou pensar seriamente nisso Vou pensar seriamente nisso E se fica aqui este desafio Vou pensar seriamente nisso Da FamaTV Para tu avançares para isso Olha Estamos a entrar na reta final Questão Como é que está para ti O humor em Portugal? Acho que está bom Muito bom Mas acho que derivado À crise As pessoas não perdem Tanto tempo E também não Não se riem tanto Com o humor Mas acho que é somente Mesmo pela crise E a crise engloba Muita coisa Maldeposição Mas acho que está muito bom Nesses bonecos Que tu fazes Costumas ter políticos Por exemplo Como alvos Costumas imitar políticos Ou fazer algumas rábulas Sobre políticos Sim Sim No entanto Tenho alguns vídeos Que até falam mesmo Da política Que parece-me Uma agricultura Falta muitos naves Falta tomates Por isso sim Neste momento Qual era o político Assim Que está aí Ultimamente A dar que falar Ou que aparece Aparece que tu gostavas de imitar Mas conhece as caras? Talvez o Sócrates O Sócrates Ainda? Sim Ainda Tenho um vídeo Tenho um vídeo Com o Sócrates Que acho que é muito parecido Com o Implastro Por isso é que eu gosto bastante E tenho Por isso acho que era o Sócrates Muito bem E porque estamos Mesmo a acabar Nós normalmente Mostramos uma imagem Aos nossos Aos nossos Convidados E eu sei dizer Imediatamente O que lhes vem à cabeça Naturalmente Avaliando Ou dando a sua opinião Acerca do indivíduo Que vão olhar E que vão ver Naturalmente Estás pronto? Prontíssimo E vem O que tiver à cabeça Cinco estrelas Top de top Ao contrário? Ao contrário Ah E assim? Top de top Top de top Top de top O que é que este indivíduo Significa para ti? Esse indivíduo Significa bastante coisa E esse indivíduo Tenciono Ajudar esse indivíduo A dar as maiores alegrias À família Neste caso À avó À mãe E acho que é E tenciono que esse indivíduo Seja talvez um dia mais tarde Uma pessoa muito acarinhada Pelos portugueses Então entender O que é que a avó E a mãe pensam Deste indivíduo? Maluco É? Maluco Mas gostam Vou utilizar E pela primeira vez Vamos fechar este programa Com uma pergunta Que é quase igual Ao outro programa Que nós vemos na televisão Não será O que é que dizem os teus olhos Mas o que é que diz o teu nariz? Não sei O meu nariz Ele é um bocadito grandito Não sei o que é que diz Sei que Sei que Já foi maior Já foi maior Sei que Eu fumo Antigamente fumava Vendo tílio Sei que Quando ele era maior Conseguia fumar na chuva Ah e agora já não? Agora já não Porque ela está mais pequeno Conseguia fumar na chuva O que é que tu achas? Foi a cabeça que cresceu Ou a nariz é que diminuiu? O que acontece com as orelhas? Acho que deixei de mentir tanto Acho que foi isso E deixaste de ser igual ao Sócrates Não é? E deixaste de ser igual ao Sócrates Muito bem Olha Tiago Espero que tu tenhas tudo de melhor Porque tu mereces Porque tens talento E porque sobretudo arriscas E não tens medo de arriscar E é isso É que é importante E espero contar Ter-te brevemente Outra vez aqui Para contares As tuas aventuras E para mostrares As tuas aventuras Mostra em direto o vídeo Em direto A passar no vídeo Então o vídeo O vídeo do homem nu Passeando com garrafa de moedas São Dom No Rio de Ouro E espero que daqui A uns 5, 6 anos Já tenhas Sei lá Um veleiro Pode ser Um veleiro E quem sabe Este homem um dia Vai ser dono do Youtube Já sabem O humor é a melhor receita Para estas alturas Porque Rir Ainda não Paga impostos Portanto Aí está Já sabem como é que é Na FamaTV Tem sempre o portal Que sou Hoje foi com o Tiago Amanhã será se calhar Consigo que está desse lado Um abraço Pois é Tu és um grande malandro Um grande malandro E aí E aí